O Seu Tuninho O Seu Tuninho O Seu Tuninho Sua terra é do café, um filaco cegadinho, criante sem a fé, pois o mineiro não conhece a malandragem, lá no Rio de Janeiro o olhinho leva a vantagem. Seu Julinho vem, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima se escutar, seu Julinho vem, seu Julinho vem, vem mas custa muita gente a te chorar. Seu Julinho vem, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima se escutar, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima se escutar. Seu Julinho vem, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima se escutar, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima se escutar.